Vocês estão assistindo aqui o Onze News e agora eu recebo o meu querido amigo também, Adair Rocha, professor da UERJ, está aqui para comentar um pouco das questões do Rio de Janeiro. Você continua diretor do Departamento Cultural, meu querido Adair Rocha? Como é que estão as coisas aí? Há quanto tempo que eu não te vejo? Tudo bom? Pois é, foi um grande abraço, querido. Eu estou, inclusive, na sala agora do Departamento Cultural, mas eu mudei de função. O Departamento Cultural agora está sendo dirigido pelo Alexandre Sá, que era diretor do Departamento de Artes da UERJ. E continua o trabalho na direção que estava sendo feita e ampliando, sem dúvida nenhuma. E eu fui convidado para assessorar a reitora que foi eleita agora nova reitora, a Gulnara Azevedo. E, aliás, nesse sentido, eu até acho legal a gente fazer alguma coisa que as pessoas normalmente fazem antes, que é pautar um pouco aqui a nossa conversa, que seria esse fim de semana estar... Do ponto de vista político, a visita de Gilberto Carvalho ao Rio de Janeiro, com vários eventos, inclusive o sábado todo na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mas, nessa vinda dele, ele vai também visitar a nova reitora, a Gulnara Azevedo, e seu vice, o Bruno de Osará. E essa... A gente está com um problema de conexão aqui do Adair. Vamos aguardar um pouco para ver se estabiliza. Vamos ver o que vai acontecer aqui. O Adair contando. A visita do Gilberto Carvalho no Rio de Janeiro, o Adair, que está ali, então, portanto, como ele disse, assessorando a reitora, a nova reitora da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tão importante para o debate público no Rio de Janeiro. É uma universidade... O Adair faz esse movimento de muita proximidade com as comunidades do Rio, as comunidades das favelas e tudo mais. Ele tinha um programa magnífico, sobre... Outro fato que também a gente pode começar... Oi, querido. Seu sinal caiu um pouco, a gente perdeu o que você falou. Então, vou pedir para você falar novamente. Você está me ouvindo? Agora sim. Você está me ouvindo? Sim. Conde? Estou te ouvindo. Oi, Adair. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Sim. Pode falar. Eu acho que você que não está me ouvindo, né? Oi, Conde. Ele não está me ouvindo. O que eu estava conversando sobre... Você está me ouvindo agora? Você está me vendo? Eu não sei nem se ele está me vendo. Você está me vendo? Estou. Estou te vendo. Estou. Estou. Agora, então, é que eu tinha falado, né? Do fato político, a vida do Gilberto Carvalho ao Rio de Janeiro. O segundo fato, esse da ditadura nunca mais e a marcha da democracia, né? De volta para a gente fora. E um terceiro fato que a gente pode conversar sobre, que estou montando junto com o nosso querido Márcio Portman, né? E como é que o IBGE tem sido essa instituição que historicamente é tão bem reconhecida e que agora, com o Márcio, né, esse fato agora de ir para o censo, favelas e não mais aglomerados subnormais, né? Nós estamos articulando com o IBGE e também com o Ministério da Previdência um processo que significa homenagem e, ao mesmo tempo, reconhecimento e que novas medidas podem ser tomadas para a história que não começa aos 100 anos, mas como é que nós vamos homenagear quem tem mais de 100 anos no Brasil. Então, que dados são eles. Deixa eu te pedir, então, vamos começar pelo IBGE e depois a gente fala da visita do Gilberto Carvalho. O Daíro chega aqui com a pauta toda pronta aqui. Quem chorou? Essa questão do IBGE é importantíssima. Eu fiquei super feliz também quando vi que o nome Favela voltou a aparecer, que é uma coisa que é muito importante para você, para as comunidades do Rio de Janeiro. Então, explica como é que está essa colaboração com o importante trabalho do Márcio Portman, agora à frente do IBGE. A Daíro Rocha. Sem dúvida que esse é um dos grandes quadros da intelectualidade brasileira, mas, ao mesmo tempo, de militância política. Aliás, eu devo, entre parênteses, comentar aqui que Márcio Portman e Paulão, nós fomos da mesma direção nacional do PT. Além de que, com o Paulão, tem essa proximidade também do campo religioso, onde Gilberto Carvalho é, assim, como irmão, né, nesse processo. Mas, assim, toda a tradição aí da teologia da libertação, das comunidades de base e a pastoral operária, que foi criada, inclusive, na Baixada Fluminense por um grupo com o Ivo Demopan, com o Sérgio Leite Lopes, com o Joaquim Arnaldo, com pessoas, junto com lideranças da própria Baixada, como mantidos pelo Dom Adriano Hipólito, né, garantindo esse processo. A Dom Adriano, inclusive, que foi sequestrada pela ditadura militar, né, e que, na sequência, veio Dom Mauro Morelli. Então, acho que são processos muito interessantes para que as pessoas possam entender o que que é que nós estamos vivendo hoje, né, se não fosse esse processo todo, nós não teríamos construído isso que nós temos hoje, o que que significa você ter operário na presidência da República. Não, e mais importante até, talvez, né, da mesma dimensão, da mesma importância, quando a gente vê Polícia Federal fazendo essas operações aí contra as milícias, as familícias aí do Rio de Janeiro e de outras regiões do Brasil, a gente percebe do que a gente escapou, né, o Adair? Que se o Bolsonaro tivesse continuado, quer dizer, a gente estaria num inferno nesse momento no Brasil e nós estamos restaurando o Brasil. Como é que está o clima aí no Rio de Janeiro, entre os seus pares acadêmicos e as lideranças da comunidade com quem você convive tão de perto? Está todo mundo, assim, com boas expectativas? Não, sem dúvida. Acho que cada vez mais fica explicitado o que que significa milícia, o que que significa os processos que são destruidores, né, do cotidiano, né, mesmo, da população? E, de outro lado, o que que significa esse processo orgânico, histórico, de articulação, sobretudo, das favelas e das periferias, né, do Rio de Janeiro? É, esse, que aí tem tido no Ministério da Cultura, né, no Ministério da Igualdade Racial e, sobretudo, o Ministério da Saúde, um processo de parceria interessantíssimo, porque, a partir da Covid, né, houve uma resposta, né, que a gente até já conversou sobre isso, extraordinária, porque, imagina, se o isolamento era a única forma de combate à Covid, que não podia vacina ainda, né, com todo o processo que a gente viveu, você falar de isolamento na favela, né, o que que significa isso, né? Então, que processos foram esses dos próprios moradores, onde, claro que houve morte, claro que houve um processo de destruição, sim, que a Covid criou, mas, assim... Mas, também, deixou um legado de solidariedade, né? Está, e de um movimento que relacionou os movimentos sociais com instituições, quer dizer, com Câmara de Vereadores, com a Semana Legislativa, com a Fiocruz, com as diferentes, com as universidades, né, da PUC, a UERJ, a UF, né, que todas essas... E está, inclusive, continua um movimento forte, que foi agora, inclusive, criado, a partir do Ministério da Saúde, é... o... um projeto de milhões, né, para que a saúde nas favelas se transforme, de fato, em política pública, né, como é que os processos, né, de articulação estejam aí. Então, é um... aqui você acabou de comentar, né? Bom, Adair, assim, você não sabe como eu estou feliz aqui, e a comunidade aqui também no nosso chat se manifestando, com essa notícia que você está dando para a gente aqui, eu sei do trabalho que você faz... O Adair Rocha, gente, o Adair Rocha, ele foi simplesmente o realizador daquele clipe de 1989, com todos os artistas, principais artistas do país, cantando o Lula Lá, né, que foi para a campanha da TV, a campanha do Lula. Ele só é esse cara, e que antes já estava fazendo tudo, e mais um pouco também, pela construção da democracia no Brasil, desde os tempos da ditadura militar, é uma das figuras mais importantes do Rio de Janeiro, nesse sentido, amigo do Gilberto Gil, do ex-ministro da Cultura. Aliás, eu quero perguntar para você, do ex-ministro da Cultura, o que vocês estão aprontando aí, porque eu sei que ele está no BNDES agora, né? É, o Júlio Ferreira está no BNDES. Está no BNDES, está animado, né? Estou vendo que ele está super animado. Ele está animado. Está, e está com um trabalho muito interessante no campo do audiovisual, nos diferentes espaços aí, que o BNDES pode dar esse salto, né? E ao mesmo tempo, de que forma você relaciona isso com as políticas públicas que o Ministério da Cultura vai desenvolvendo, pode desenvolver, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o Júlio Ferreira é um parceiro extraordinário. O Júlio Ferreira é fantástico. Eu quero saber que pulseira fantástica é essa que você está usando aí, meu querido. Mostra aí para a gente. O que é isso aí? Um aderir indígena? O que é? Não, esse é quilombola. É, inclusive, no interior do Congo. Ganhei essa pulseira, né? Que tem um significado aqui muito grande. Em todo lugar que eu chego, isso... O quilombola lá já logo reconhece... Estou aqui parado, né? Demais, demais, demais. Eu quero uma dessas. Olha só, é bom que isso aí você faz assim, né? Vamos vencer, né? Ergue o punho e ela aparece. O Adair, deixa eu trazer aqui comentários do nosso público. Edson Antunes e todos esses assassinos da ditadura impunes estão aqui sempre cobrando isso, que é muito importante. A nossa comunidade cobra, inclusive, até para o presidente Lula, o Adriano Diogo falou aqui agora há pouco, para reativar a comissão de mortos e desaparecidos, né? Porque até agora acho que não foi reativada. Vamos cobrar isso também. O Lula pediu para cobrar, nós vamos cobrar. Edson Antunes, o Lula é político, a periferia adora a Marta, falando aqui da Marta Suplicy em São Paulo, Rebordosa. Ô, saudade desse 11 News, viu? A Rebordosa adorou aqui o programa Bonso. Ana Lúcia Ferreira. Prazer, senhor Adair, boa tarde. Grande UERJ, saudades do trabalho comunitário dessa grande universidade. E a Marilene Inês, o Ruosso. Bom dia, Conde e Paulão, nosso canal confiável de notícias ainda aqui, saudando o Paulão, que deu uma entrevista fantástica aqui. Ô, querido Adair, vamos falar do Gilberto Carvalho, que é o seu amigo, Gilberto Carvalho. O que vocês estão aprontando aí? Como é que vai ser essa visita dele aí para o Rio de Janeiro? Conta pra ele. Pois é, ele está com uma pauta de dois dias, assim, extraordinária, né? E sem dúvida que Gilberto é esse patrimônio que o PT tem, que os movimentos sociais têm, né? E vai estar aqui com, inicialmente, com a Câmara de Vereadores e os secretários que pertencem hoje ao governo municipal, né? Que estão com o Eduardo Paes, né? Que está aí lá, o Adilson, nosso querido Adilson Nunes, e o Tatiane, né? Que vem do PSOL e que foi do PSB e está no PT, e o menino, que é o filho do Pacuá, que vão estar reunidos logo que o Gilberto chega no Rio de Janeiro. E está saindo dessa reunião, ele vem direto para a UERJ, onde vamos, quer dizer, vai almoçar aqui com a nova, com a reitora Gunnar Devedo, e estou articulando esse encontro, que acho que ele é fundamental para que, do ponto de vista institucional, a UERJ se mantenha forte, né? Dentro desse processo. E Gilberto é essa pessoa que, do ponto de vista do governo federal, vai estar ajudando só, pressionando, mas ajudando, a ver que o governo estadual vai estar na parceria com a UERJ, né? O Adair está com um monte também no outro braço ali, eu estou vendo aqui, você se machucou aí, Adair? O que aconteceu? Hoje de manhã, eu estava meio com pressa e esbarrei numa cadeira que eu tenho, de ponta, e aí ele fez uma machucadinha. Isso é que é apresentador chato, né? Fica reparando em tudo. do convidado aqui, de por ser a bandeja. Não, viu? O Adair, desculpe, eu te interrompi, você ia completar. Mas se a gente não reparasse, a gente não descobria as coisas, né? E aí, depois da reunião com o Agulná, ele vai ter uma reunião com o campo religioso, lá no... já no sindicato, nos petronistas, na presidente Vargas, já com todo o campo religioso e que é uma... certamente, uma assembleia grande do PT, né? É... O pessoal está falando aqui, o Álvaro Alves, né? TDAH do Conde. E... TDAH deve ser transtorno, distúrbio de alguma coisa, né? Então, tá bom, a gente humaniza mais o programa aqui também. Adair, o Agulná do Carvalho, ele está... em alguma posição no governo federal ou ele está... Ele é secretário ele é secretário de Economia Solidária do Ministério do Trabalho. Do Ministério do Trabalho. Economia Solidária é uma secretária do Ministério do Trabalho. Mas ele... Ele é muito importante, né? Para o governo. Ele é muito importante. Sem dúvidas, uma que... ele tem essa... né? É um... um ministro, né? Ele foi ministro, né? E acho que ele tem essa... Esse estatuto já está criado, né? Acho que ele é do Gilberto. E aí, no dia seguinte, ele vai estar com todos os setores, o dia todo, com diferentes setores da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E, nesse sentido, eu até queria comentar que as coisas que o Adriano Diogo estavam comentando, da entrada da marca, em São Paulo e tal. E eu acho que é importante quando falava também de Alagoas, né? De diferentes lugares. Essa... Essa eleição do Lula, né? Não foi uma eleição tranquila, né? A gente viveu esse processo que Deus nos livre e que a gente tivesse a continuidade, né? Do... Do Bolsonaro no Brasil. Mas não foi uma diferença tão grande assim. Portanto, né? Esses acordos políticos que foram criados durante a eleição presidencial, eu acho que eles têm que ser mantidos com muita consciência do que significa isso para o país. Nesse sentido, então, que eu quero colocar que teve importância enorme, por isso, essa aí, do Gilberto, a Zona Oeste, eu acho que é muito importante, é o que o Eduardo Paes, o trabalho do Eduardo Paes na eleição do Lula, né? O que ele significou a Zona Oeste, o que ele significou a Baixada, o que ele significou diferentes espaços, né? Onde ele não tem prefeitura da Baixada, mas ele, através da relação partidária e tudo mais e tal, tinha uma... Esses limites, né? Eles não são de... Travou de novo aqui a conexão... Eu estava apontando um pouco que essa possibilidade, né? Quer dizer, esse acordo que houve desde lá da eleição presidencial de um apoio do Lula ao Eduardo Paes, né? O apoio do PT ao Eduardo Paes, ele certamente tem que se consolidar agora, claro, que com o vice do PT, o que significa governar por mais dois anos, porque Eduardo é candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro e certamente tem uma grande possibilidade de vitória, né? Aliás, você falou, Adair, do filho do Coacuá. O filho do Coacuá é o Piu-Piu, né? Coacuá, Piu-Piu. Não, estou brincando. Como é que é o nome do filho do Coacuá? Como é que é o nome dele? Desculpe que eu... Não, eu vou procurar aqui. Não, perfeito. Porque, assim, a gente fica no barco falar filho do Coacuá, filho do Coacuá. Eu vi a foto do filho do Coacuá com o Eduardo Paes e eu até levantei o seguinte. O Coacuá disse que não precisa ser um vice do PT. Aí, no dia seguinte, a Glaze já veio e falou assim, não, nós queremos a vice do Eduardo Paes, sim, senhor. E pode ser a Aniele, né? Que é muito próxima a você, Aniele Franco. Vamos falar disso para fechar aqui na sequência? Deixa eu só trazer aqui os comentários finais aqui do Álvaro Alves. Está dizendo o seguinte, né? É TDAH do Conde. TDAH. Aí ele fala assim, déficit de atenção e hiperatividade. Ele diz, estamos juntos com o Dão, é brincadeira. E ele diz aqui, sofro de TAH também, é terrível. Adorei, adorei isso aqui, porque eu acho que, assim, nós ficamos mais humanos com tudo isso, né? Eu acho que a gente precisa valorizar esses detalhes. Eu sempre faço isso com os meus convidados aqui. E daí a gente relaxa também e trava o debate sério, mas com alguma descontração, né, Adair? Isso é importante. Agora fala para a gente, Adair, da sucessão no Rio de Janeiro. Você falou do PAES, a importância e da movimentação ali no entorno dessa candidatura à reeleição do PAES com a esquerda junto. Conta para a gente. É, não, eu acho que esse processo agora, e aí, sem dúvida nenhuma, que a vice do Dão do PAES tem que ser do PT, né? Eu acho que qualquer outro acordo aí está saindo do que foi e o acordo já criado historicamente, né? E aí, sem dúvida nenhuma, eu colocaria, Kony, que acho que com todo o carinho, com todo o apreço e com tudo que eu tenho com a Aniele, né, e com a mãe, com a família e tudo mais, mas uma coisa é a prática política de Marielle. A Aniele ainda está nessa construção. então, nesse sentido, como significa você ter em seguida uma administração, uma possível administração de dois anos, né, da cidade do Rio de Janeiro, eu acho que se ela vem assim mais para o... para a Câmara de Vereadores, né, isso seria. Acho que você tem o Adilson Pires com a experiência já anterior de ter sido vice do próprio Eduardo Paes, né, você tem uma Tainá, você tem quadros, né, hoje no PT que certamente para exercer esse processo e eu estou conversando isso aqui com toda a tranquilidade porque acho que o processo em torno da Aniele, na minha avaliação, pode ser ainda precipitado. Acho que ela está numa prática política e uma responsabilidade enorme porque ela responde por essa tradição Marielle, né, agora são coisas diferentes, acho que se Marielle tivesse continuado, ela já teria, né, de governadora do Rio de Janeiro para apontar com a presidência da República, eu acho que essas são trajetórias, sem dúvida nenhuma, de construção histórica, né, mas do ponto de vista de uma vice de Eduardo Paes hoje, eu estaria muito mais nesses quadros que já estão muito mais consolidados e que numa gestão da Prefeitura a gente está com mais segurança. Importante você falar isso porque a gente sai, acaba dizendo assim, Aniele Franco, olha que legal, mas ela está apenas, ela é muito jovem, está apenas começando, fazendo um trabalho, embora ela já tenha um trabalho muito forte, que você sempre destaca, mas realmente é importante ver o carinho do Adair Rocha com a Aniele Franco, né, você está ali protegendo ao mesmo tempo que está ali destacando também tudo o que ela faz de bom, obrigado, viu, Adair, por trazer essa visão humanizada da política aqui, isso é tão importante. Adair, chegamos ao final do nosso 11 News, quero te agradecer, foi muito rápido, mas eu vou te falar rapidamente, porque eu estou vendo que você está com muita atividade aí e você precisa falar para a gente o que está rolando aqui, eu vou chamar o Rumba na semana que vem para a gente conversar, que até o amigo que é lá do Jacarezinho, liderança histórica do Jacarezinho, e de repente você vem lá e vai com a gente desse debate aqui. O Rumba é parceirão e aí, sem dúvida que inclusive a própria construção nossa, você pode ter de um lado o Adriano, que foi quem nos apresentou, se você lembra desse processo, e de outro lado o Rumba tem toda essa relação onde eu fui, eu criei o Roda Multicêntrica, lá na TV Portal de Pavelas, quer dizer, acho que o Rumba é um dos pilares desse processo. que eu fico eu fico te cobrando, você sabe disso, que precisa voltar a fazer o programa, viu, Adair? Tem que fazer o Roda Multicêntrica, eu estou à disposição para te ajudar em tudo que você precisar. Gente, obrigado pela presença aqui no Onze News, uma super tarde para todos vocês nessa quinta-feira gloriosa, que dia 1º de fevereiro, chegou a fevereiro, chegou o carnaval, e continuem com a nossa programação que a gente vai continuar atualizando aqui os principais fatos do noticiário brasileiro nessa quinta-feira. Obrigado, Adair, obrigado a todos e até amanhã. E amanhã, e amanhã já, né? Eu acho que tem que se lembrar bem. Amanhã e amanhã já. É isso aí. Valeu, Adair.